Música Olá pessoal, sou o Neil Armstrong e vamos falar hoje sobre personagens 3D para animação para falar sobre isso a gente vai falar também sobre proxies que são sempre usados nas grandes empresas para facilitar a animação em especial fica fácil o uso de vários caracteres de uma cena quando a gente deixa o personagem mais leve basicamente a ideia é que você tem uma versão mais leve do personagem, o cenário que facilita na hora da animação e depois você troca pela versão final para isso a gente vai utilizar uma biblioteca que eu criei que se chama Bilé para podermos ver como é que essa coisa funciona então a ideia é que a gente trabalhe com X-Refense ou seja, a gente tem um personagem em um canto que se você mudar ele vai mudar em todas as cenas trabalhar com links e a minha biblioteca é essa daqui que eu vou deixar disponível no link ok? no link abaixo e você pode chamá-la de Kit Lego ou Bilé que é uma biblioteca de Legos, tá? veja que ela é extremamente simples ela tem apenas 500k mas com esse Kit Lego que é a partir de um Lego só seguindo as instruções você pode ter qualquer tipo de personagem então vou abrir aqui o meu Lego básico certo? ele vem com o teclado Z e acender a luzinha aqui nessa camada você vai ver ele já todo colorido aqui eu tenho vários tipos de possibilidades e vim com o Rigging, tá? e com o Rigging básico quando eu posso fazer vários tipos de coisa basicamente eu posso fazer tudo fechar os olhos, tá? nós vamos falar sobre isso depois mas o mais importante é como utilizar quando a gente vai fazer uma animação a gente não utiliza esse personagem original nós normalmente usamos uma referência a ele e é isso que a gente precisa aprender porque toda produção grande ela precisa e necessita que todo mundo entenda como funcionam essas coisas porque se todo mundo mexer com o material original se alguma coisa acontecer muita coisa pode se perder, tá? então, por exemplo, eu tenho uma versão dele em High Poly e em Low Poly vejam que ela é bem mais simples mas que qualquer computador vai poder gerar e você vai ver a animação em tempo real também então como é que nós utilizamos isso? a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo personagem a partir dele certo? então esse seria o Lego básico e depois a gente vai colocar os dois personagens numa cena esse é o nosso objetivo então vamos iniciar fazendo o seguinte eu vou aqui para o meu material de kit Lego seleciono as duas pastas, Ctrl C eu vou criar uma nova chamada Super Lego tá? Ctrl V porque esse material tem que ser essa pasta de texturasrisrisrisrisinha pode ser logo em seguida onde eu vou começar a transformar a partir dessa pasta o meu personagem então vamos aqui para o Lego básico vou transformar ele em Super Lego próximo passo eu vou abrir Super Lego que por enquanto é exatamente o mesmo que o outro vou selecionar o meu personagem Ou qualquer elemento, pode ser aqui o próprio rig dele E eu percebo que ele está ligado a dois grupos Os grupos vão definir muita coisa Eu vou transformar ele aqui em Object Mode Para cada rig eu tenho dois modos básicos que são interessantes Object Mode e Pose Mode O Pose eu posiciono E Object eu trato ele como objeto Como objeto eu vejo que ele tem dois grupos Lego Joe e Lego Joe e .lol Porque esse é o Lego Joe E esse cara mais simples Que está aqui na camada 2 É o Lego Joe.lol Porque eu vou poder trocar entre um e outro depois Mas o rig está ligado aos dois Então eu posso mudar aqui para Super Lego E troco o LOL como Super Lego.lol Ok? Então agora eu tenho aqui o Super Lego Vou acender uma luzinha aqui Então por enquanto ele não tem nada de diferente O que eu vou fazer agora é Indo para onde tem UV Editing Onde eu tenho exatamente uma descrição de tudo que eu preciso aqui Eu posso fazer isso no Photoshop também Modificar esse personagem Para que ele fique parecendo por exemplo Vamos criar o Superman a partir dele Por exemplo Então eu venho aqui em Texto e Paint Então Eu posso escolher só com o mesmo azulada Ok? E posso Vou colocar aqui Ao invés de View Paint também Onde eu posso pintar nos dois lugares Posso sair pintando tanto de um lado Como de outro Para transformar esse personagem O que eu quero? As vezes é interessante eu trabalhar aqui Essa é a frente A cueca dele vai ficar Tentar deixar a cuequinha dele vermelha Como do Superman antigo A coisa do書 Klon Armã A bigada A esas pessoas A Bigada A Small Men A representing A summary A grande A grande A Barra A grande A grande A grande A grande A gente percebe que as mãos dele Essa amarelinha aqui tem uma outra cor Nós podemos simplesmente pegar a cor que nós estamos colorindo aqui Ctrl C, que é a cor da pele Coloca aqui, Ctrl V, pronto Então nós copiamos e colamos a cor das mãos para lá Ok Voltando aqui para o V Editing Nós podemos agora fazer Vamos ver aqui, vamos fazer um desenho básico do símbolo do Superman Na verdade é interessante eu fazer primeiro o amarelo Tá, estou fazendo aqui mal e porcamente Porque nós podemos Depois Só para dizer mais ou menos onde é que vai ficar Esse elemento Então vindo para cá Opa Não podemos esquecer de dar um Alt S Para salvar Agora sim Eu tenho aqui A textura do Super Lego Esses elementos Que eu posso inclusive Abrir com o Photoshop Enquanto ele abre Eu posso pegar Uma imagem Qualquer Do Super Lego E essa por exemplo Copiar a imagem Ctrl V Ctrl T Vou deixar mais ou menos aqui Tamanho que Eu acho interessante Posso Colocar as camadas E simplesmente E aqui Teclo Alt R Pronto Então eu tenho o meu modelo Do Super Lego Posso vir aqui também E dentro do kit Eu tenho outras opções Também Tá Que são os cabelos Que ficam nessas camadas Aqui embaixo Podemos escolher um cabelo qualquer Como por exemplo Esse aqui E dizer que esse cabelo Tem mais algumas adaptações Aqui Que esse cabelo Ele pertence ao grupo Super Lego Somente Não o ponto long Tá Tudo que eu for Ter no meu personagem Eu preciso colocar Dentro Daquele esquema Do grupo Então vamos aqui Novamente Pro V Edit Eu gostaria Vou pegar o cor vermelho Aqui De pintar A bota dele Texto de Painting Texto de Painting É, uma coisa Vou querer uma coisa simples por enquanto A gente pode dar uma caprichada maior Mas é só pra mostrar Pra vocês como é que a coisa funciona Tá? Bom, tendo em vista isso Eu tenho agora o meu personagem Vou salvar novamente a imagem Chamado Superleg e agora Nós vamos ver como é que se usa Esse esquema De Proxies De Proxies